Conheça o seu novo lar no bairro mais completo da cidade. Localizado nos bancários, o Residencial Dorcas fica próximo à principal avenida do bairro. Tem fácil acesso à BR-230 e conta com tudo o que você mais precisa no dia a dia à sua volta. Universidade Federal, Unipê, Shopping Sul, Mangabeira Shopping, Praça da Paz, UPA e diversas opções de escolas, bares, restaurantes, farmácias e muito mais. O empreendimento possui apartamento amplo de 2 e 3 quartos, cobertura com 3 quartos, sendo uma suíte e uma grande área privativa, piscina com churrasqueira, salão de festas, guarita, elevador, gerador, água, luz e gás encanado individual, bicicletário, revestimento de alto padrão e acabamento tipo A. O Residencial Dorcas está pronto para te receber. Legenda por Sônia Ruberti